Música E para quebrar, com duro, vamos dançar com duro Oi, 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 oi Seja moreno, agora vem mançar com duro Oi, oi, oi Oi, oi, oi E para quebrar, com duro, vamos dançar com duro Oi, 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 oi Seja moreno, agora vem dançar com ele Oi, oi, vem dançar comigo Seguindo este ritmo, quero vem dançar Todos lado a lado, vai ser toda noite Vem dançar até caçar Feche tudo, dança, que eu vá louco Agora ainda vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Feche tudo, dança, que eu vá louco Agora ainda vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Se é pra quebrar com ele, vamos dançar com ele Oi, 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 oi Seja moreno, agora vem dançar com ele Oi, 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 oi Vamos lá, meu chão Oi, 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 oi Oi, 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 oi E pra quebrar com ele, vamos dançar com ele Oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja moreno, agora vem balançar com ele Oi, oi, vem dançar comigo Seguindo este ritmo, quero ver balançar Todos lado a lado, vai ser toda noite Vem dançar até passar Feche tudo, dança, que eu vá louco Agora ainda vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver, feche tudo, dança, que eu vá louco Agora ainda vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar com ele, vamos dançar Oi, 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 oi Seja moreno, agora vem dançar Oi, 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 oi Vem, vem, sabes bem, vem que é só dançar O duro está no ar Quando não, não me digas, não vem dançar Porque ninguém vai parar Feche tudo, dança, que eu vá louco Verena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver, feche tudo, dança, que eu vá louco Verena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Vem, 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 Obrigado.